Fala galera, beleza? Eu sou o Jotinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E gente, hoje eu tô trazendo pra vocês algo novo É o rico vs pobre aí, só que fazendo slime Isso é a mesma coisa que tá em alta, muita gente tá assistindo o vídeo, tá tendo vídeos aí Milhares de slime e tal Então mano, eu tô trazendo aqui o rico vs pobre Espero que vocês curtam esse vídeo, tá lembrando que Eu não sou contra ninguém, não é gerando preconceito com ninguém Ah, se você é pobre e tal, não Se você é rico, se eu tenho uma qualidade financeira maior Não tem isso mano, não tem, tá? Basicamente é só um vídeo, só pra entretener vocês Pra vocês ficarem, pra ser engraçado E pra vocês se divertirem, então não leva como preconceito Se uma pessoa tem mais dinheiro que outra Não tem isso, tá gente? Todo mundo é igual Então já deixa seu like no vídeo, se você for novo Se inscreve e ativa o sininho pra ter mais vídeos assim E se vocês querem mais vídeos sobre slime Compita a hashtag slime É um novo conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal Espero que vocês curtam, fechou? Então vamos lá pro vídeo, segue no meu Instagram, tá aqui na tela E é nóis! Eu já não sei o que eu faço mais, hein? Fiquei em casa Já viajei ontem, já viajei antes de ontem Já viajei antes de ontem, antes de ontem Eu não aguento mais ir pra Disney Eu não aguento mais ir pra Paris Eu já viajei demais Eu preciso fazer alguma coisa diferente do meu dia É sério, sério Porque continuar do jeito que tá, não tá dando Não tá dando só ficar viajando Não tá dando só ficar, sei lá, indo de lugar pro outro Se bem que é legal, né? A galera lá dos Estados Unidos ontem tava com uma parada de slime lá Porque eu curti aquele bagulho Só que eu queria saber como é que faz slime Hum... Seria boa fazer slime, né? Mas aqui eu vou precisar de cola branca Vou precisar também de corantes pra deixar o slime da cor que eu quero Mas eu não vou colocar corantes não Eu vou fazer slime de minérios Vou fazer slime de diamante, ouro, esmeralda, rubi Tudo mais caro Do que tiver de cara eu vou usar É isso mesmo Porque, né? Tem que ser slime mais caro do mundo Senão não é meu slime Hum... E também... Precisa dessa água boreal Sei lá o que é isso Ah, vou comprar tudo aqui Vou comprar tudo porque aí Eu já compro tudo e já fiz tudo pronto É... Pronto! Agora sim! Agora é só eu chegar e pedir aqui pro CEDEX enviar em um minuto Um minuto não É um minuto, faz Vou andando Você pode ter o franto mais caro que tiver Eu quero enxergar rápido Pra aí sim eu faço o slime Topperson Já chegou, ó Eu sabia que o Comandar Velocenex é a melhor coisa Ah, chegou tudo que eu precisava Chegou... Chegou a minha cola Chegou os cora... Eita, quanta coisa pra fazer o slime mais caro do mundo Eu vou conseguir fazer isso Eu sei, eu sou... Eu sou rico Eu consigo fazer o que eu quiser, óbvio Eu tenho dinheiro, pra quê que eu tenho dinheiro, né? Pra gastar mesmo Aí, tá tudo aqui Mas eu preciso começar a fazer isso aqui, né? Aqui tá a cola E cadê a receita? Eu preciso colocar a receita Pra poder fazer esse slime, né? Deixa eu vir aqui na internet aqui Receita para o slime Caraca, é isso tudo, é? Eu sei que você tá fazendo esse monte de coisa pra eu poder fazer o slime Tá bom, né? Tá, deixa eu ver se tá todos os... Eu vou colocar até dinheiro dentro É isso Muito dinheiro, olha só Vamos lá Vamos colocar aqui Tudo aqui no potinho Tudo no potinho Porque eu vou fazer aqui Isso vai mais caro do que tiver Espera Aqui Acho que vai ficar muito caro mesmo Isso Aqui colocar as moedas de ônibus e rubi Porque não é necessário Tudo aqui Pronto Que belezura Agora eu tenho que colocar a cola Boa 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 Isso aí E agora pra me escolher a cor Eu não quero nenhuma Não sei que cor eu vou colocar Qualquer cor E agora? Como é que faz? Não é se jogar na vasilha não, é? Não virou slime aqui não Ah, não Tem que colocar Eu tenho que fazer esse mundo de procedimento Ah, não Desisto Desisto Eu vou comprar slime pronta Vou comprar slime pronta Slime Pronta para comprar Pronto Isso Eu vou comprar uns três Pronto Aê Pronto, coloca aqui no rapidão Chegará Não precisa fazer slime nenhum Eu tenho dinheiro Pra que eu vou fazer slime Chegou as minhas slimes Uou Uou E uou Pra que fazer slime Se eu posso comprar Ué Sou rico Que tipo de pessoa Compra slime Faz slime em casa Só que eu tenho dinheiro mesmo Ué Pilurito novo Meu pilurito novo Que eu vou usar Pra assistir Vou ficar assistindo Chupando pilurito Agora eu vou ligar Até velizão Ijo Eu vou ligar aqui Xulululululululú Aqui Boa É Vamos lá Vamos assistir Vamos assistir Na televisão É Só E não tá ligando Ai meu Deus Tá ruim isso aqui Ficou pior E agora Ô filha Pega aí Ô televisão E agora Não Não tá pegando Como é que eu vou assistir meu desenho? Ixi Agora foi Mas não é desenho não Não é? Não é? Não é também? Ah, não tem nada na televisão Ah, desenho Ah, não é Quando é televisão de pobre não tem nada Ah, desisto O que eu vou fazer agora da minha vida? Já sei Eu vou lá no YouTube assistir vídeo Do JNCJ É Nossa, tá uma coçinha na minha barriga, né? Vou assistir vídeo dele e chupar meu pelurito Yeah E lá Eu vou fazer isso mesmo Vamos Vamos Gente, aqui tá meu pelurito Deixa eu colocar ele aqui E vamos pesquisar o canal do JNCJ no YouTube YouTube Pronto Olha só Carregou o YouTube Vamos lá Vamos pesquisar o canal do JNCJ Vamos lá então aqui no YouTube Vamos lá O YouTube tá cargando não A internet tá ruim Ah, que internet, hein? Nossa senhora E agora? Ah, não A internet caiu aqui Ih, voltou A internet ruim é outro nível, hein? Deixa eu pesquisar aqui JNCJ Aqui 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 agora tá tudo ok Olha só Tem vídeo novo de hardcore heróis Deadpool vs Homem-Aranha É isso aqui que eu vou assistir É isso mesmo Vou assistir isso aqui E vou deixar o like Olha, vou abrir meu piruleto Uhul O piruleto foi caro Ó, 10 centavos aqui 10 centavos é maior caro isso aqui Mas por isso que eu tenho que Hum Isso aqui é maior seguro, hein? É tão caro que faz tão seguro Meu Deus Seu pai Parece a UFBI Que tem um piruleto Olha isso Abre Hum Nossa, que papel ruim Isso Aqui Hum Nossa, que coisa boa Vai assistir o vídeo Hum Do nada Eita Olha essa legulha Vai, vai, vai Eita Corbou Eita Democer esse slime Hum Que aí Aparece um bagulho de slime aqui Eu vou ver O que é Hum Só tem isso Eslime Ah, aquela negócio Parece na Moeba Que onde eu vi Lá na lojinha Só que eu não comprei, né? Porque não tinha dinheiro Mas dá pra fazer em casa? Dá pra fazer slime em casa? Eu vou fazer esse negócio também Já sabe não Mas vou fazer esse bagulho em casa Como é que faz? Deixa eu ver isso Como Oize slime Slime Hum Preciso de cola Peraí Isso aqui é muito caro Não sei não Peraí Slime Pobre Hum Olha só Eu vou fazer isso aqui Com detergente Será que eu vou fazer detergente e água? Porque eu não tenho cola não Eu vou fazer detergente e água Vai que funciona, né? Eu dou um Sei lá Eu jogo sal dentro Não vou açúcar Assim eu vou fazer esse negócio Aqui tá a vasilhinha pra me fazer Meu slime Meu slimezão Deixa aqui E agora eu preciso do detergente E da água Vem aqui Aqui Água É isso que tem pra hoje Água que presta Água mineral Foi caro isso aqui Foi caro isso aqui E agora eu preciso do detergente Acabei de perceber que não tem detergente Ah não Não vai dar pra eu fazer meu slime Ah por que eu tenho que ser tão pobre assim Agora eu vou ter que esperar de comprar detergente pra eu poder fazer E meu pilhulito também acabou Hum Eu não sei o que eu faço mais Ah eu vou sabe fazer o que? Vou dormir É uma coisa boa pra se fazer E tchau Tchau pessoas que estão vendo esse vídeo Eu sei que tem gente vendo esse vídeo aí Eu acho Mas sei lá Tô triste Então esse foi o vídeo gente Espero que vocês tenham curtido bastante aí Mano Ficou Não sei se ficou engraçado Meu primeiro rico fez os pobres Mas se vocês quiserem uma parte 2 Vocês comentem aí Que é importante demais Fechou E é isso pessoal Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos No Whatsapp Facebook, Instagram Todas as suas redes sociais Manda no grupo dos seus amigos E se vocês querem que eu passe o vídeo Ensinando a vocês Como fazer slime Sem gastar muito dinheiro e tal Então mano Comentem aí Que eu vou trazer esse vídeo pra vocês Tá ok Então é isso galera Espero que vocês curtiram Valeu Valeu Fui